Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio do resultado da seleção do programa Mais Médicos. Acompanhe. Bom, nós estamos aqui já dentro dos momentos que tem do programa Mais Médicos. Esse hoje é um momento importante, que é o anúncio dessa primeira fase da finalização em relação à homologação do conjunto dos brasileiros e também dos estrangeiros. Bom, quando vocês têm conhecimento, é bom fazer uma retrospectiva rápida da linha do tempo e dos processos acontecidos. Nós começamos com aquele número de inscritos em relação ao número de brasileiros. Nós estamos falando para os profissionais com registro profissional no Brasil, uma atuação aqui no território brasileiro. E nós chegamos a 938 homologações no dia 6 e houve, dentro daqueles que fizeram a chamada reopção, por conta de não terem sido atendidos no primeiro momento os municípios, de sua primeira opção foram realocados e tiveram a oportunidade de fazer uma nova homologação. Então, o número de brasileiros subiu em decorrência dessa reopção, chegando até a data de ontem no número de 1.096 brasileiros que homologaram a sua participação. Em relação aos profissionais com registro profissional fora do Brasil, ou seja, com atuação no exterior, formados fora e com atuação fora do Brasil, nós tivemos aquele contingente inicial de 1920, 721 fizeram a escolha dos municípios e 522 realizaram a homologação da sua participação. Então, tiveram as datas todas para fazer o momento da homologação e, acordo com a opção que lhes foi colocada, a partir do seu desejo da participação dos municípios, 522 fizeram a homologação de que iriam participar do programa. Próximo. Bom, em relação ao balanço final, alguns dados do balanço final. Nós temos um conjunto de 1.618 médicos, entre profissionais atuantes no Brasil e com atuação no exterior, que homologaram a participação do programa, 10% da demanda solicitada pelos municípios. 761 médicos vão para municípios com alta vulnerabilidade social, 47%, e 857 médicos vão para a periferia de capitais e regiões metropolitanas, 53% do total. Desses números de médicos totais, 68% deles são médicos com registro profissional no Brasil, desses 1.096 brasileiros, aliás, profissionais com registro profissional no Brasil, 531 vão para municípios de alta vulnerabilidade social, 565 para a periferia de capitais e regiões metropolitanas. Próximo. Em relação aos médicos brasileiros, entendendo que esses médicos com registro profissional no Brasil são maciçamente brasileiros, 58% homens, 42% mulheres e 71% se formaram nos últimos 10 anos, ou seja, é um contingente de médicos com a característica de serem, ter uma formação recente relativamente ao exercício profissional. 32%, ou seja, 522% dos médicos têm registro profissional fora do Brasil, sendo que desses 522%, 164% são brasileiros que se formaram em outros países. Então, é um conjunto de brasileiros que teve formação no exterior, mas têm nacionalidade brasileira, mas, perante o registro profissional, o registro profissional dele era fora do Brasil, pela sua formação e pelo seu exercício profissional. E um conjunto restante, a diferença entre 352% são estrangeiros, sim, nacionalidade estrangeira. Desses 522%, 293% foram alocados em periferia de capitais e regiões metropolitanas, um total de 56%, e 44% para municípios e regiões com alta vulnerabilidade social. Próximo. Bom, o perfil desses médicos com registro fora do Brasil são de 32 países de atuação, ou seja, têm atuação em 32 países, são 63% homens, 37% mulheres, e o período de formação se assemelha ao período de formação dos brasileiros. 72% se formou nos últimos 10 anos. Então, um contingente de médicos, digamos, no terço inicial da sua vida profissional. Próximo. O número de municípios atendidos, nós temos aí 579 municípios, então, nós tivemos um aumento com esse quantitativo de brasileiros remanescentes, daquele número de 938 para 1096, com a reopção, que a gente falou bem no início. E com a agregação dos estrangeiros, nós passamos de 404, que era o número anterior, para 579 municípios atendidos e 18 distritos sanitários especiais indígenas selecionados. Isso dá um total de 16% do conjunto de municípios que fizeram adesão ao programa, vocês estão lembrados do número lá, um pouco mais de 3.500 municípios. 310 municípios com 20% ou mais em situação de extrema pobreza, 52%. 195 municípios estão entre as capitais e as regiões metropolitanas, municípios pertencentes às regiões metropolitanas, e 74 municípios do grupo, chamado Grupo G100, que é aquele conjunto dos 100 municípios com mais de 80 mil habitantes, que tem maior ou menor arrecadação aferida pelo Sistema do Tesouro Nacional. E 18 distritos sanitários especiais indígenas, que fazem a atenção à saúde indígena. Dos 3.511 municípios inscritos, 703 não foram selecionados por nenhum médico, ou seja, não tiveram nem entre o rol daquelas seis opções em que o médico poderia fazer. Cinco opções de municípios e uma opção de distrito sanitário especial indígena. Então, teve 703 municípios que não tiveram presença na cartela, naquele rol, de opções que o médico poderia fazer para ser alocado. Não foram citados por ninguém, não foram escolhidos por ninguém. Dos 579 municípios que tiveram municípios médicos alocados, 96% estão recebendo recursos para construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde. Portanto, estão no programa chamado Requalifica UBS. Os 95% participam do Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica. É bom que se diga que os 4% remanescentes que não estão ainda no programa terão, por força do edital de adesão dos municípios, que aderir ao Programa de Requalificação de Infraestrutura. Então, os 4% serão convocados para aderir ao Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde, porque isso consta no edital. E também, em relação ao Programa de Avaliação de Desempenho, os 5% que não encontram-se ainda aderindo ao programa, também terão que aderir também por força do edital, para que todos possam passar pela melhoria de infraestrutura e também pela avaliação de desempenho de qualidade da assistência. Próximo. Esse é um mapa que mostra, pelo método da estimativa de Kernel, sobre o processo de georreferenciamento da localização e da escolha total dos médicos por município. Então, vocês veem aí essas manchas esverdeadas. Eles são onde os médicos se localizaram e fizeram a sua opção e foram alocados e fizeram a sua homologação. Próximo. Esse é um mapa com os médicos com registro profissional no Brasil. Próximo. E esse é o mapa com o registro profissional fora do Brasil. Então, tem a situação total e a situação dividida entre os médicos com registro profissional e fora do Brasil o próximo. Na região norte, nós tivemos 328 municípios que aderiram e pediram 1.764 médicos. Isso aqui é uma recapitulação do processo inicial. 24% foram atendidos e 15 distritos sanitários indígenas. 262 médicos homologaram participação no programa, sendo 169 brasileiros e 93 com registro profissional fora do Brasil. Próximo. Na região nordeste, nós tivemos o maior contingente de vagas, de municípios e vagas, 1.169 e 4.822 vagas, junto com a região sudeste. 261 municípios, ou 22% foi atendido, e 1 distrito sanitário indígena. 547 médicos homologaram participação no programa, sendo 433 brasileiros e 115 com registro profissional fora do Brasil. Próximo. Na região centro-oeste, 281 municípios ofereceram 1.101 vagas, 36% ou 13% dos municípios atendidos, e 2 de 6. 158 médicos homologaram participação no programa, 115 brasileiros e 43 com registro profissional fora do Brasil. Próximo. Na região sudeste, 917 municípios ofereceram 4.978 vagas, com 101 municípios atendidos, e 371 médicos homologaram participação no programa, sendo 251 brasileiros e 120 com registro profissional fora do Brasil. Próximo. Em relação à região sul, nós tivemos 806 municípios que ofereceram 2.795 vagas, com 103 municípios atendidos, 13% do total, 280 médicos homologaram participação no programa, sendo 128 brasileiros e 152 com registro profissional fora do Brasil. E é bom que se frise que a grande maioria, uma boa parte desses profissionais, eles estão em regiões de fronteira da região sul, em regiões de fronteira com outros países. Próximo. Os próximos passos. 14 de agosto, publicação da lista final de brasileiros e estrangeiros, da primeira seleção, ou seja, na data de hoje. 15 de agosto a 18 de agosto, a data final para a emissão das passagens para o deslocamento dos estrangeiros e brasileiros. 15 de agosto, respectivamente. Sim, voltei um pouco, porque é importante uma outra informação. Nesse período também, de 15 a 18 de agosto, nós temos um contingente de profissionais que fizeram a homologação, profissionais com registro fora do Brasil, que também terão que realizar a validação final da sua documentação para que possa ser emitida a passagem nos consulados e embaixadas brasileiras. Então, ainda tem um contingente de profissionais que irá realizar esse processo e só será, evidentemente, emitida a passagem após o checklist e a observação de toda a documentação e a validação pelo nosso serviço consular e as nossas embaixadas fora do Brasil. A partir daí é que nós iremos ter a condição de fazer. Então, tem um contingente ainda que fez todos os processos de inscrição, validação cadastral, aliás, completou o cadastro, escolheu o município, homologou a escolha feita, mas ainda está faltando realizar a validação documental e, evidentemente, para a concessão do visto e a emissão de passagem. E só com esse último evento concluído é que nós iremos realizar a emissão da passagem e a emissão do visto. Então, ainda tem uma parcela que, evidentemente, a ASCOM puderá passar de profissionais com registro fora que precisam concluir essa última etapa. No dia 19 de agosto, nós teremos videoconferência com gestores municipais para divulgação das orientações de acolhimento dos médicos. Então, terá uma videoconferência com os municípios envolvidos que irão receber esses profissionais. No dia 23 a 25 de agosto, será a chegada dos médicos estrangeiros ao Brasil e início do curso de acolhimento na data seguinte. Logo em seguida, a chegada desses profissionais. A data prevista, inicialmente, é o dia 26 de agosto, que nós pretendemos iniciar esse curso de acolhimento no território brasileiro. Próximo. Também, em setembro, os médicos estrangeiros, ou com registro profissional no exterior, digamos assim, porque existe um contingente de brasileiros também formados fora, preferimos tratar com médicos com registro profissional no exterior, eles se concentrarão, inicialmente, em oito capitais, que, para avaliação e acolhimento, aquelas três semanas iniciais que vocês também têm conhecimento, para todo o escopo de avaliação em relação à língua portuguesa, aos aspectos da legislação sanitária do SUS, a módulos específicos de doenças tropicais, dependendo da região do país, ou seja, um conjunto de avaliações que serão realizadas e de conteúdos que serão repassados pelas universidades e pelas escolas de saúde pública, pelas instituições que farão a tutoria e a supervisão em todo o país. A carga horária será de 120 horas, o conteúdo está estabelecido aí, legislação, funcionamento e atribuição do Sistema Único de Saúde, na área da saúde indígena, modo específico, saúde indígena, e também, em determinadas regiões do Brasil, também um conteúdo sobre doenças tropicais, mais especificamente, para aqueles que forem lá para a região norte do Brasil, terá um conteúdo específico sobre doenças tropicais. O segundo mês de seleção do programa, então, dia 16 de agosto, nós vamos publicar o edital, e na próxima segunda-feira, nós reabriremos a inscrição para os municípios, teremos mais uma etapa para os municípios ainda remanescentes dos 5.565 que tem no Brasil, que ainda tem um contingente que não fez adesão nesse primeiro momento, que poderá fazê-lo agora. E também para a possibilidade de médicos brasileiros e médicos com registro profissional no exterior, ou seja, estrangeiros, que possam também fazer adesão nesse segundo momento. Inclusive, a nossa ideia de que aqueles médicos que já começaram a fazer o processo de inscrição, tanto brasileiros como com registro profissional no exterior, dentro do sistema, e não concluíram até agora, eles possam dar continuidade ao processo de inscrição, do momento em que eles pararam, para que a gente, inclusive, ganhe algumas etapas, será possível que eles já retomem o processo de cadastramento, a partir do momento em que eles pararam, e da etapa que eles não deram continuidade, para que a gente possa ter uma celeridade maior nessa segunda inscrição, e será também oportunizado para os médicos poderem fazê-lo. E, primeiro de outubro, a ideia de chegada dos brasileiros para os municípios, e, no segundo momento, para os estrangeiros, um pouco próximo da linha do tempo que nós tivemos agora, que você já tem conhecimento também, para esse primeiro ciclo de inscrições, ele será seguido para o segundo ciclo de inscrições a partir do dia 19 de agosto, com a mesma rotina de inscrição primeiro, de inscrição concomitante, mas, primeiro, a opção e escolha por parte dos brasileiros, depois os brasileiros formados no exterior, e, depois, os médicos com nacionalidade estrangeira. O mesmo ritual será seguido a partir do dia 19. Essas são os dados preliminares que nós temos a apresentar para os senhores e senhoras. Muito obrigado, doutor Mozart. Eu quero agradecer aqui a presença da representante da Rita, que representa o CONAS, da Márcia, que representa o CONAS-EMS, do general Severo, que representa o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem um papel fundamental no Programa Mais Médicos, nesse processo de acolhimento dos médicos que chegam de outros países, ou brasileiros com formação em outros países, ou estrangeiros. Nessas oito capitais, o Ministério da Defesa vai participar de todo o processo de acolhimento, recepção. Esses médicos ficam alojados em estruturas militares, nas oito capitais, durante as três semanas de acolhimento, avaliação, nas universidades públicas brasileiras, e também vai dar um forte apoio ao deslocamento das capitais para os municípios do interior, naqueles que têm relação à necessidade. Quero agradecer aqui a presença do ministro Luiz Felipe Fortuna, do embaixador Sérgio Danese, que, em nome dos dois, agradecer toda a participação do Ministério das Relações Exteriores, não só aqui em Brasília, todo o processo de acompanhamento, inscrição, no dia a dia, da normatização, foi estabelecido um tipo específico de visto para esses profissionais que venham dentro do programa, então emissão desse visto, tem características específicas desse visto vinculado ao programa, só tem visto quem está trabalhando nessas áreas, dedicação exclusiva ao SUS, com supervisão pelas universidades, e também pelo apoio nas nossas embaixadas e nos nossos consulados. Vocês viram, nós tivemos início de inscrição em mais de 60 países, conclusão de homologação desses primeiros 15 dias em dezenas de países, tem um papel fundamental das nossas embaixadas e dos nossos consulados, e ainda continua tendo, como disse o doutor Mozart, uma parte dos médicos com formação fora do Brasil, que já concluíram a homologação, já definiram o seu município, ainda tem um estágio final de checagem da validação de alguns documentos, junto ao consulado, junto à embaixada, emissão de vistos, sem os quais não será emitido passagem para vir daqui ao país, então até sexta-feira tem esse prazo de conclusão, até o prazo final para emissão de passagens, para que esses profissionais possam adequar, pegar os documentos finais para emissão de visto e de passagem nos países de origem. Então, agradecer o trabalho, e certamente, a partir do dia 19, o trabalho continua com a abertura do novo mês de inscrições. Queria só reforçar, em primeiro lugar, são os primeiros 15 dias de inscrições do Programa Mais Médicos, continua agora, a partir do dia 16, se é feito edital, dia 19, abre o sistema, 19 de agosto, para mais um mês para a confirmação de inscrição de municípios, esse será o último mês para a inscrição de municípios, nessa etapa do programa, depois a gente só reabre no final do ano, para a inscrição de municípios, isso é uma forma de evitar qualquer movimento de troca de médicos. Esse regramento de abrimos a inscrição uma vez por semestre, estabelece, impede que você tenha uma troca de profissionais médicos, uma troca de vínculos. Isso, e o filtro que nós fizemos no Quines, que evitou também a troca de vínculos, troca de médicos, médicos do mesmo município, que é ser demitido do vínculo com a prefeitura, ou sair do vínculo com a prefeitura, e entrar para o programa Mais Médicos, isso é fundamental, porque esse é um programa Mais Médicos, não um programa Troca de Médicos. Então, abertura aos municípios, agora em agosto tem mais uma abertura aos municípios, depois a gente bloqueia a abertura aos municípios, só reabre no final do ano. E aos médicos, tanto com formação e registro profissional no Brasil, quanto com formação e registro profissional fora do Brasil, fica fluxo contínuo todo mês, e nós sabemos que no mês de agosto nós temos uma expectativa de vários profissionais médicos que se formaram no Brasil no mês de julho, concluíram a sua formação agora no mês de julho, vários já sinalizaram interesse em poder se inscrever agora a partir do dia 19 de agosto, e vários profissionais que têm formação em outros países, em países do hemisfério norte, cujas férias ocupam todo mês de julho, no mês de agosto também manifestar interesse, não só em inscrever, como poder definir os municípios no segundo mês de inscrições. Eu queria chamar a atenção para uma certa interiorização nesse resultado final da lista, combinando com os médicos brasileiros e os profissionais com registro profissional fora do Brasil, nós ampliamos o atendimento de municípios, mais municípios foram atendidos com a entrada dos médicos formados fora do Brasil, tanto brasileiros ou estrangeiros, e sobretudo um deslocamento maior daquilo que era uma concentração só no litoral para o que a gente chama de uma faixa oeste do Brasil, sobretudo a região de fronteira. Mostrou que foi uma estratégia importante para regiões de fronteira, municípios de regiões de fronteira, passaram a ser ocupados com a entrada de médicos formados fora do Brasil, não só na fronteira sul, mas até a fronteira do Acre. Um exemplo que eu tenho, chamou bastante atenção, por exemplo, alguns municípios de fronteira do Acre, fronteira de Rondônia, da região norte do país, sendo optados através da entrada dos médicos com formação fora do Brasil. Mais da metade, mais de 60% de cidades, já foi repassado para vocês, dos municípios atendidos, são municípios ou do interior, ou de extrema pobreza, ou do G100. Capitais e periferias ficaram, enquanto municípios atendidos, numa proporção menor do que os municípios do interior, G100 e extrema pobreza, no resultado final dos primeiros 15 dias. Embora para nós sempre foi muito importante poder ocupar e atender as pessoas que vivem na periferia de grandes cidades e que não têm atendimento médico, porque não tínhamos número suficiente de médicos para atender naquelas unidades de saúde. Vocês viram, mais de 6 milhões de pessoas passam a ser atendidas a partir do mês de setembro com o programa Mais Médicos. Acho que é isso. Eu queria chamar a atenção de novo, mais uma vez, para esse dado. que 95% dos municípios que recebem médicos ou já executaram, ou já estão executando recursos para melhorar a infraestrutura das suas unidades de saúde. Ou seja, o investimento da infraestrutura, o aumento do recurso do custeio para a manutenção das unidades, que é através do PEMAC, que você pode dobrar o que repassa para a manutenção de unidades de saúde, junto com o monitoramento das universidades. Esses dois investimentos, mais infraestrutura, mais custeio para a manutenção das unidades, monitoramento das universidades, aconteceram junto com o Mais Médicos. Então, chegando antes da chegada do profissional médico. Em 95% dos municípios que recebem médicos, tanto já tem programa de estrutura em execução ou já executado, 95% já participam do programa de qualidade, onde você dobra o recurso de custeio e faz monitoramento da qualidade pela universidade. Chamar a atenção agora para essa etapa da chegada dos médicos estrangeiros. Nós distribuímos, como disse o Dr. Morzá, em oito capitais do país para concentrar o processo de avaliação em universidades públicas, nessas oito capitais. Você constrói todo o processo de avaliação, avaliação da formação desse médico, da sua capacidade técnica, da sua capacidade de se comunicar em português. Ele vai conhecer ali o tutor dele, vai conhecer o supervisor. Nós deveremos fazer encontros também do prefeito, do secretário municipal de saúde, do coordenador de atenção básica do município para onde vai esse médico, nessas três semanas de avaliação dentro das universidades. E aqui, quem vai trabalhar na área indígena vai se concentrar aqui na Fiocruz, do NB em Brasília, onde nós teremos um módulo específico de treinamento e acolhimento para a população indígena. Quero reforçar a lei de diretriz e base no nosso país, estabelece que cabe às universidades públicas brasileiras, ou federais ou estaduais, que cabem a elas fazer a avaliação da formação de um profissional, avaliar a qualidade da formação desse profissional e fazer todo o processo de validação do diploma. Então, são exatamente essas universidades que farão a avaliação da qualidade desse profissional, avaliação da qualidade da sua formação e só não irá concluir o processo de validação de diploma, porque isso não permitiria que esse profissional tenha dedicação exclusiva ao SUS, à periferia das grandes cidades e aos municípios do interior. Então, quem tem a competência de avaliar um diploma no país, quem tem a competência legal de fazer o processo de revalidação do diploma, é quem vai avaliar a qualidade da formação desses profissionais. A sua formação, a capacidade de se comunicar, vai ficar três semanas acompanhando como que esse profissional lida com o paciente, como que acompanha com o paciente, vai fazer toda a supervisão depois. Só não irá concluir o processo de validação, porque nós queremos esse profissional com dedicação exclusiva ao SUS, na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior. Não queremos que esse profissional possa ter clínica privada, possa fazer plantão fora, ou possa sair dessas áreas mais carentes, que mais precisam de profissionais médicos. Acho que é isso, estou à disposição das perguntas. Hoje a gente vai fazer daqui mesmo, porque eu tenho que ir a uma comissão especial na Câmara, quem tiver mais dúvidas, se vocês forem acompanhar lá na comissão especial da Câmara, vai poder saber. Bom dia, Joana, da Folha de São Paulo. Duas perguntas, ministro. Uma, o senhor começou a falar, que vocês conseguiram inverter o percentual de médicos que iam para as capitais, regiões metropolitanas, para o interior, com a vinda desses médicos agora, vocês conseguiram mudar ali o percentual, aumentando. Nós ampliamos a cobertura de municípios. Como as capitais e as regiões metropolitanas têm mais gente, quando você pega pelo número de médicos, e isso é bom, tem uma grande concentração na periferia das capitais e nas regiões metropolitanas. Mas o que nós conseguimos foi ampliar o número de municípios cobertos. Então, quando você pega em número de municípios, mais de 60% dos municípios atendidos está fora das capitais e das regiões metropolitanas. E aí a minha pergunta é, o senhor acha que realmente o médico formado em outro país vai ser a solução para esses municípios que não estão nesses grandes centros? Essa é uma das perguntas. E a outra é um pouco sobre como vocês vão fazer os acordos com outros países. Eu queria saber se já na próxima rodada isso vai entrar. E aí ainda eu perguntaria dos cubanos, que tanta polêmica sobre eles, eu vi que tem 74. Eu queria saber se esses são brasileiros que atuam em Cuba ou se de fato são cubanos que conseguiram individualmente se inscrever no programa. E se vocês já estão negociando com o governo, o senhor tinha citado que sim, como é que está isso? Obrigada. Em primeiro lugar, esses 74 que tem a formação em Cuba e autorização para atuação profissional em Cuba são pessoas de outras nacionalidades. Tem alguns brasileiros, a maior parte são de outras nacionalidades ou da América do Sul, ou de outros países que fazem formação em Cuba, que atuam em Cuba e que manifestaram o interesse de vir para o Brasil. Vocês sabem que o processo de validação, não de validação, mas de inscrição, de participação em solidariedade internacional de médicos de Cuba é um processo feito em parcerias, acordos entre países, de solidariedade internacional, então não é um processo de inscrição individual. Então, esses 74 listados aqui ou são brasileiros ou são médicos da América do Sul, de outros países, de outras regiões que fizeram formação em Cuba, atuam como médicos em Cuba e que manifestaram o interesse de vir para o Brasil. Nesse segundo mês de inscrição, quer dizer, nós acreditamos que terá uma combinação de estratégias para que a gente possa, primeiro, ampliar o atendimento na região metropolitana, na periferia das grandes cidades, que ainda tem vagas oferecidas pelos municípios e tem pessoas que precisam da presença desse médico na periferia das grandes cidades, nas regiões metropolitanas para serem atendidas. Nós sabemos que tem vários médicos brasileiros que concluíram a sua formação no final do mês de julho, então tem interesse, já manifestaram interesse em poder participar dessa segunda etapa. Tem outros médicos que talvez agora possam manifestar seu interesse, concluir seu interesse. Alguns outros médicos tinham vínculos com municípios, nós não aceitamos a troca de vínculos, então isso pode ter mudado a situação desses profissionais. E nós, para nós ficou muito claro, já nesses primeiros 15 dias de seleção, que o Brasil não tem número suficiente de médicos para atendermos todas as áreas carentes do nosso país. Então, está correta a estratégia do Ministério da Saúde de, em primeiro lugar, priorizar os médicos que estão aqui no Brasil, estimular os médicos que estão aqui no Brasil a receberem R$ 10 mil líquidos mensais, mais apoio do deslocamento, estrutura de acompanhamento da universidade, título de especialização da universidade, o que dá cobertura para a atuação desse profissional, maior contato com hospitais de referência, que são os hospitais universitários, centros de referência. Toda a estratégia está sendo feita para estimular médicos brasileiros a irem para a periferia das grandes cidades e para os municípios do interior, investimento em infraestrutura, vocês viram, 95% dos municípios que vão receber os médicos já estão investindo, já investiram na infraestrutura, mas certamente estava correto o diagnóstico do Ministério da Saúde do Brasil que para cobrir áreas carentes do nosso país, seja na periferia das grandes cidades ou nos municípios do interior, o número que nós temos de médicos no Brasil é insuficiente para isso. Quando você tem cobertor curto, ou você vai descobrir uma parte do cobertor e nós não queremos só descobrir uma parte do cobertor, ou você vai buscar uma coxa em outro lugar para emendar com esse cobertor. Nós estamos fazendo as duas coisas. Nós estamos fazendo de um lado, estimulando médicos brasileiros a poderem trabalhar na atenção básica na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior. Quanto mais médicos brasileiros, mesmo que estejam trabalhando em outros hospitais, em outras áreas, forem trabalhar na atenção básica, vai ser bom para a saúde do Brasil, porque se uma atenção básica tiver qualidade, com equipes completas, você resolve 80% dos problemas de saúde fora do ambiente hospitalar. Isso é bom para a saúde da população brasileira, mas nós temos uma clareza desde o começo que esse cobertor é pequeno e que você precisa, sim, fazer como outros países do mundo fazem, que é atrair médicos de outros países. Países que têm muito mais médicos do que o Brasil por mil habitantes fazem isso. A Inglaterra tem 2,7 médicos por mil habitantes e 37% vem de outros países. Portugal tem 4 médicos por mil habitantes e tem um programa muito parecido com o nosso, que é atrair médicos para a área rural de Portugal sem validação do diploma, sem autorização para exercício pleno, para ficar com dedicação exclusiva à área rural de Portugal. Tem acordos com o país da América do Sul, acordos com Cuba, nesse sentido, recebe profissional sem fazer a validação do diploma. A Austrália tem um programa exatamente idêntico ao nosso, onde para as áreas rurais da Austrália, áreas de maior carência profissional, atrai o profissional médico sem validação completa do seu diploma, com avaliação feita por uma comissão ou de universidade ou do comitê regulador da profissão, faz uma avaliação, não faz a validação do diploma, faz a avaliação desse profissional e fixa a atuação desse profissional de forma exclusiva naquela região. Então, o diagnóstico que o Ministério da Saúde fez ficou mais do que evidente. Nós queremos continuar estimulando médicos brasileiros a irem para a periferia das grandes cidades para os municípios do interior. Agora, nós precisamos trazer profissionais de outros países que estejam interessados a vir para o Brasil. O central, o que nos move, é levar médicos para quem precisa. E, para isso, nós vamos usar de todas as estratégias legais garantidas agora pela medida provisória que o Ministério da Saúde tem para fazer isso. Agora, 19 de agosto, nós reabrimos o processo de inscrição individual. Como nós dissemos, nós já, na última semana, a medida provisória nos autoriza a procurar organismos internacionais para fazer cooperação, para buscar cooperações coletivas. Então, nós estamos construindo, sim, com a OPAS, uma estratégia de, junto com a OPAS, poder fazer cooperações coletivas. Ou com países, buscar países que já ofereceram, com universidades, com organizações não governamentais com as quais nós temos relações. Por exemplo, no Haiti, o Ministério da Saúde fez Ministério da Saúde, Pastoral da Criança, outros organismos internacionais que levaram profissionais de saúde, buscar com organizações não governamentais internacionais para poder trazer médicos para onde precisa. O nosso foco nessas parcerias bilaterais, parcerias coletivas, no dia 19 de agosto, nós vamos abrir mais uma vez para os municípios se inscreverem, e já tem um cardápio de vagas a ser oferecidas, mantendo a mesma estratégia de opção dos municípios pelos profissionais. Agora, nós temos 1.557 municípios que são prioritários, aqueles que têm maior deficiência de profissionais médicos. Desses 1.557, 703 municípios não foram optados em nenhuma opção por nenhum profissional médico. Então, a nossa prioridade nas parcerias coletivas com países, com universidades, com organizações não governamentais, e a OPAS poderá ter um papel importante nisso, outros instrumentos também de cooperação, será exatamente, em primeiro lugar, esses 703 municípios que não tiveram nenhum tipo de opção para o profissional médico e o foco dentro dos 1.547 municípios que são os municípios prioritários, ou seja, o desenho que o Ministério da Saúde fará é ofertar para a cooperação com países, com organizações não governamentais, com universidades, mediado ou não pela Organização Pan-Americana de Saúde, um cardápio de municípios que está dentro desses 1.547 municípios prioritários, para que cooperações bilaterais possam trazer médicos para essas cidades, com foco muito específico nos 703 que não tiveram qualquer opção nesse momento. O mais rápido possível, porque a cooperação, são dois mecanismos de atração e de inscrição, certo? Um mecanismo de atração e inscrição é o edital que sai dia 16 e dia 19 abre o sistema. Nesse edital do sistema do dia 19, o médico vai lá, ele se inscreve e ele faz uma opção a cada um dos seis grupos. Então, ele pode fazer opções dentro de todos os 3.500 municípios que estão inscritos, certo? Então, ele vai lá e se inscreve individualmente, faz o cruzamento entre opção e vaga no município, é selecionado, alocado como foi feito nesse método da primeira. Paralelo a isso e o mais rápido possível, nós queremos o mais rápido possível, aí depende da resposta dos parceiros, é podermos oferecer para parceiros possíveis, mediados ou não pela Organização Pan-Americana de Saúde, a possibilidade de uma cooperação bilateral para trazer médicos exclusivamente para os 1.557 municípios prioritários. São aqueles que têm maior escassez de profissional médico, com foco muito claro nos 702 municípios que não tiveram qualquer escolha por médico brasileiro ou médico estrangeiro. Bom dia, Júlia, do Correio Brasiliense. Ministro, eu queria saber, o senhor já havia falado que essa oferta nacional não era suficiente, que por isso buscaria acordo com os outros países. Nas últimas semanas, como o senhor quer que eles venham rapidamente, já deve ter havido conversas. eu queria saber quem já mostrou interesse, se algumas universidades também mostraram, o senhor acha que ele já vem aqui em outubro, ou seja, o quão avançadas estão essas negociações e a outra em relação à desistência. Vamos supor, daqui a seis meses o médico não quer mais. O que acontece? Ele tem que pagar um pouco? O edital estabelece claramente se ele desistir nos primeiros seis meses, ele tem que reembolsar o conjunto dos recursos recebidos, exatamente para você garantir. Estou falando de médicos brasileiros. No caso de um médico que tem registro profissional fora do Brasil, que vem com esse visto específico, além de reembolsar, ele perde a possibilidade de continuar no nosso país. Esse vínculo está absolutamente aderido e vinculado ao programa. Se ele vier, por exemplo, com um cônjuge, traz o marido, a esposa, dependentes, eles também terão visto vinculado ao programa. Na medida que o médico sai do programa, qual são os motivos para sair? Por exemplo, se ele for exercer medicina fora da dedicação exclusiva ao SUS, na periferia das grandes cidades, nos municípios do interior e nesse programa. Ele está excluído do programa. Aí ele é excluído do programa, tem que reembolsar, se for nos primeiros seis meses, perde o vício de permanência no Brasil. Ele, seus cônjuges, seus dependentes. Se no processo de supervisão que a universidade faça, achar que esse profissional não tem uma condição adequada, exclui do programa. e outras sanções que podem ter durante o programa. Se ele abandonar o programa nos primeiros seis meses, ele tem que reembolsar. Se ele abandonar depois dos seis meses, perde a oportunidade de continuar no Brasil, perde o seu visto. O visto está vinculado diretamente ao bom cumprimento das ações do programa. por enquanto, o que a gente priorizou de procura? Primeiro, países que ofereceram, como Cuba chegou a oferecer para o Ministério das Relações Exteriores. Nas conversas que nós fizemos, tanto com Portugal quanto com Espanha, não com os países, mas com as sociedades de medicina da família, com algumas universidades, manifestaram o interesse inicial de pensarmos uma cooperação bilateral ou com as sociedades de medicina da família, não só nacional, mas algumas de províncias ou com universidades que teriam interesse de fazermos uma cooperação bilateral para trazer grupos de profissionais médicos para determinados municípios. Nós temos parcerias com um conjunto de organizações não governamentais que agiram junto com o Ministério da Saúde, por exemplo, no Haiti, levando profissionais de saúde, levando profissionais médicos, nós temos parcerias hoje no interior do país, na área indígena e na região amazônica com o Ministério da Saúde, expedicionários médicos, que são organizações não governamentais que fazem ações junto com o Ministério da Saúde. Então, agora que nós temos quais são os municípios que não teve qualquer tipo de escolha pelos médicos brasileiros individualmente, nós temos um mapa para poder sentar com essas organizações, poder expor para elas quais são os municípios, qual o interesse para poder avançar nas parcerias, nas cooperações bilaterais. Nós queremos o mais rápido possível. Hoje nós não temos resposta de qual é a velocidade que pode existir de oferta de profissionais concretamente, sejam de países, dessas universidades ou de organizações não governamentais, mas nós queremos o mais rápido possível. Bom dia, ministro. Luciana, do Portal UIG. O senhor confirma a informação de que o grupo de aproximadamente 300 médicos cubanos já está pronto para desembarcar no Brasil até o próximo dia 26, que foi contactado por meio dessa forma de acordo coletivo com a intermediação de ONGs? Nós, de número não, porque já se falou de 6 mil, de 10 mil, de 5 mil, agora de 300, de número não, mas que nós, Cuba já havia feito uma oferta ao Brasil em relação a oferecer 6 mil médicos, 6 mil médicos de Cuba para poder vir para o Brasil. Assim que nós fechamos a primeira etapa de inscrição dos médicos brasileiros, nós já tínhamos uma parte do perfil dos municípios e buscamos, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, o mesmo contato com o Ministério da Saúde de Cuba, em relação à oferta que tinha por parte de Cuba para começar a discutir um pouco o perfil desse profissional. Nos interessa, sim, ter profissionais que tenham experiência em atuação em áreas de extrema vulnerabilidade social, que sejam especialistas em medicina da família e atenção básica, profissionais que tenham grande experiência na atuação, alguns deles que já atuaram, inclusive, no Brasil, em outras cooperações que o Brasil teve, convênios, tanto na área de vigilância epidemiológica, atenção básica, área de prevenção, e nós temos dito isso para os nossos parceiros do Ministério da Saúde de Cuba. Nós precisamos da finalização desses primeiros 15 dias de inscrições para a gente poder ter um panorama melhor, porque nos interessa parcerias bilaterais com foco nos municípios que não teve nenhum tipo de opção por méritos brasileiros. E queremos trazer o mais rápido possível. O senhor acha que até dia 26 esse grupo não tem como falar isso nesse momento, porque precisa do retorno, não só com a Organização Pan-Americana de Saúde, mas também com o Ministério da Saúde de Cuba e das outras organizações, as ONGs, outras organizações que nós estamos contactando sobre isso. Esse retorno ainda não aconteceu? Não, detalhado sobre isso ainda não. Certamente, agora, com esses municípios listados, nós vamos poder acelerar essas negociações, nos interessa trazer profissionais que tenham tido experiência em missões, por exemplo, nós tivemos uma forte parceria com médicos formados em Cuba, de atenção básica em Cuba, por exemplo, na atuação no Haiti. Foi uma forte atuação do Ministério da Saúde brasileiro, com Cuba, a Organização Pan-Americana de Saúde, participação de outras organizações não governamentais. Então, nos interessa, sim, trazer profissionais com esse perfil para esses municípios que mais precisam. Ministro, Giovana, tudo bem? Quando se fala na concentração de médicos aqui, nas discussões prévias aos mais médicos, sempre aparece São Paulo e o Sul, alguma coisa do Centro-Oeste também em volta das capitais. E aí, quando você separa aqui a quantidade de médicos por estado, primeiro é a Bahia, depois vem São Paulo, depois vem o Rio Grande do Sul, não há risco de continuar essa concentração de médicos nesses locais, onde já tem bastante médico atuando aqui? Nesses locais tem médico, mas não tem médico na atenção básica. Então, essa é a primeira diferença nesse programa. Nós estamos levando médicos para a atenção básica. O estado de São Paulo, que tem 2,4 médicos por habitantes, foi o estado que mais demandou em número absurdo de médicos. Por quê? não tem médicos suficientes na atenção básica na periferia das grandes cidades no município do interior. Nesses locais tem muitos profissionais médicos no centro das cidades, no quadrilátero da saúde, onde tem clínica privada, poucos na atenção básica. Então, essa é a primeira mudança que esse programa traz. Nós estamos trazendo médicos pagando 10 mil reais mensais líquidos para trabalhar na atenção básica na periferia das grandes cidades, fora do ambiente hospitalar, cuidando das pessoas onde elas vivem e moram. Então, essa é a primeira mudança. A segunda é que nesses primeiros 15 dias nós já conseguimos, por exemplo, na região sul do país, que era uma grande preocupação do Ministério da Saúde, levar profissionais médicos para a região de fronteira. Então, esse é um avanço. Acho que nós tivemos dois avanços nesses primeiros 15 dias em relação ao quadro de médicos nesses estados, que é a atenção básica na periferia das grandes cidades e dos municípios do interior e as regiões de fronteira. Agora, isso só reforça o diagnóstico que o Ministério da Saúde tinha de que, além de continuar estimulando médicos para ir para essas regiões, mesmo nesses estados, nós precisamos trazer médicos de outros países com qualidade, com formação, para levarmos para as áreas ainda mais carentes. Por isso, que o foco das cooperações bilaterais serão exatamente naqueles 703 municípios que não tiveram nenhum profissional que selecionaram inicialmente. ministro Marcos Losecã, da TV Globo. O senhor citou que países desenvolvidos também utilizam médicos trazidos de fora e abriu essa citação falando da Grã-Bretanha, que é o país onde eu vivi por 10 anos, acabo de retornar, e conheci um pouco da realidade desses médicos, principalmente, indianos. Eles são, na grande maioria, o que se chama de GP, General Practitioners, que fazem essa medicina de família. Muitos acabam sendo farmacêuticos de luxo, mal passam aspirina, e depois encaminham, quando o caso é mais sério, para um especialista. Eu queria saber como vocês vão combater a frustração de um médico lá em São Gabriel da Cachoeira, que vai ver que com aspirina ele não vai resolver e vai precisar mandar para Manaus ou para Brasília. Essa estrutura, o senhor citou várias vezes os 10 mil reais líquidos que eles vão receber, eles não vão tirar do bolso, certamente vão precisar que haja uma estrutura paralela. Imagino que o Exército vai dar essa força. Eu gostaria de ouvir isso do senhor. E também, aproveitando o ensejo, citar que ontem os conselhos de medicina alertaram para o fato de que os gestores e tutores serão corresponsáveis por eventuais erros médicos. Não mandar um paciente ultra doente necessitado para o atendimento, se não for erro, é negligência. Quem será responsável por isso se isso não acontecer? Ok? Em primeiro lugar, viu, Marcos? Desculpa, mas o seu comentário sobre o que é a medicina da família na Inglaterra não se sustenta com qualquer trabalho científico, estudo, inclusive da atuação desses médicos na medicina da família na Inglaterra. Nós precisamos mudar a mentalidade que acha que saúde só se faz dentro do hospital. Isso só reforça um sistema doente. Nós precisamos reforçar a mentalidade que a saúde deve começar perto de onde as pessoas vivem, moram, trabalham, fora do ambiente hospitalar. A atuação da medicina da família na Inglaterra não só, a maior parte dela são de médicos estrangeiros, mas também de médicos ingleses, o chamado general practitioner ou general physician, é altamente reconhecida no mundo inteiro. Então, nós temos que parar com essa ideia de que médico bom, o atendimento é quando tem tomografia, quando tem internação hospitalar, quando você sai da consulta com uma pasta de exames, que médico bom é o que pede um monte de exames. tem um reconhecimento mundial, padronizar a padronização mundial de saúde, 80% dos problemas de saúde, 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos com equipe multiprofissional na atenção básica, às vezes sem prescrever nem de pirona, porque às vezes não precisa prescrever remédio, cuidando das pessoas, acompanhando de forma contínua esse paciente, mantendo a medicação, a oferta da medicação para uso crônico, então nós precisamos reforçar, acho que uma das questões desse programa, ele vai debater um pouco esse paradigma de que a saúde deve começar fora do hospital, que a saúde tem que começar antes de mais nada com a infraestrutura adequada para atender as pessoas fora do hospital, isso rompe com o paradigma da organização do sistema único de saúde, rompe com o paradigma da mentalidade que tem no SUS hoje ainda, eu diria que é uma mentalidade que leva à doença de achar que saúde só se faz dentro do hospital, que para atender uma pessoa precisa ter um equipamento entre você e a pessoa, tem que ter uma máquina, tem que ter uma tomografia, vai ajudar a romper esse paradigma, e isso vai influenciar também no debate sobre a formação do médico no nosso país, que eu acho que isso contribui muito para esse debate, não só durante a graduação, como durante também a residência médica, eu diria inclusive que muitos dos médicos que virão fora do Brasil, que são médicos que têm experiência na medicina da família na atenção básica, os médicos espanhóis que vêm, foi o país que mais atraiu medo nessa lista, em primeiro lugar é a Espanha, em segundo lugar a Argentina, em terceiro lugar Cuba, em quarto lugar Portugal, são médicos que têm história e experiência na atenção básica na medicina da família como é na Inglaterra, acho que isso vai ajudar a reforçar muito a ideia da importância da atenção básica no nosso país, e de que você tem que ter estrutura, exames, exames de complexidade naquilo que você precisa ter, senão você começa a gerar uma hiatrogenia ou dependência até do profissional para determinados equipamentos que muitas vezes não estão lá para resolver o problema de saúde da pessoa, estão lá às vezes para complementar às vezes uma tradição de que esse profissional se formou ou aprende a atuar pedindo exame, aquele sentimento que a pessoa vai no lugar, não saiu com a lista de exames, não foi bem atendido, às vezes a pessoa vai lá, o profissional não conversa com ela, não atende, não examina, não olha, não sabe nenhum nome, não sabe o que a pessoa come, vive o que faz, pediu 15 exames, ah, fui bem atendido por esse doutor, e às vezes o doutor vai lá, conversa, avalia essa pessoa, pede para retornar daqui a dois, três dias, faz a avaliação, visita a casa dela e a pessoa sai com a sensação, ah, não, esse doutor não sabe de tudo. Então, até para romper com isso, eu acho que esse programa vai ajudar a fazer um bom debate no nosso país de que a saúde começa, sobretudo, fora do ambiente hospitalar. Segundo, nós vamos dar todo o suporte, esse profissional, ele vai ter supervisão pela universidade, ele vai ter o telesaúde de forma permanente com ele, tem um sistema de comunicação, esse profissional vai receber junto com ele um tablet que tem conteúdos de educação, conteúdos profissionais, a gente mostrou aqui na última semana, até GPS no tablet, vai ter para a gente saber onde está o tablet, onde está o profissional, você vai acompanhar onde está esse profissional, ele vai ter um 0800 específico, que é um 0800 de segunda opinião, às vezes ele quer conversar com um especialista, quer discutir com um especialista. A nossa experiência do Ministério da Saúde já em mais de 3 mil municípios que já tem o telesaúde, o fato de você entrar em contato com um especialista por telefone, o que a gente chama de segunda opinião, poder mandar a imagem, por exemplo, de uma lesão que você tem semana pelo computador, poder mandar um eletrocardiograma que você fez ali, um exame que você fez ali, conversar com o especialista, reduz em mais da metade a necessidade de marcar a consulta com o especialista. Então, esse contato ajuda muito, ele vai ter esse contato com o especialista, com a própria universidade, e certamente vai ter um fluxo de encaminhamento por esse próprio contato com a universidade, com as coordenações estaduais do programa, vai ter um fluxo de encaminhamento, inclusive, para se é um paciente que precisa de uma internação, de um quadro mais grave, está certo? Então, vai ter um fluxo de encaminhamento, não, não, vai estar vinculado à universidade, à universidade e às secretarias estaduais, ele vai estar vinculado à universidade, às secretarias estaduais, às coordenações estaduais do programa, certamente o Exército, onde são áreas, por exemplo, se citou São Gabriel da Cachoeira, áreas que têm uma forte presença de estrutura militar, nos ajudam, como já vem nos ajudando, ajuda a comunidade, das Forças Armadas que têm um papel muito importante de responsabilidade social, apoio às comunidades locais naquelas regiões. Nós estamos falando de médicos, se você me perguntar o seguinte, a presença desses médicos resolve todos os problemas de saúde do país? Não. Tanto que a primeira ação do programa é a infraestrutura. Infraestrutura das unidades de base de saúde, equipar mais as unidades, equipar hospitais, tem reforma, ampliação de mais de 800 hospitais na primeira ação do Mais Médicos. Nós vamos ter que continuar mudando, ampliando cada vez mais o acesso da população, por exemplo, esse não é o único programa do Ministério da Saúde, nós estamos montando 80 centros de radioterapia no país, com foco no interior, na região norte e nordeste, ou seja, um conjunto de outras ações vão ter que continuar acontecendo para que a gente possa atender melhor essa população. Agora, aonde esse profissional médico estiver, junto com a sua equipe multiprofissional, ele vai ter condições, porque a atenção básica faz isso de resolver 80% dos problemas de saúde. Então, isso já é um passo importante para municípios que não têm médico. Outro dia, eu estava com a direção das Santas Casas, e eles, várias Santas Casas, eles falaram assim, às vezes falta médico dentro da Santa Casa. Eu falei, olha só a situação de vocês, vocês sabem o que é ser diretor de uma Santa Casa e no dia do plantão do Natal, vocês fezem a escala de plantão do Natal, quatro ou cinco médicos e faltam médicos. Sabe o que é o desespero de vocês? Imagina ser secretário de um município onde não é num dia que falta o médico. Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro não tem médico. Então, esse programa está dando um passo importante para levar médicos para a atenção básica em áreas carentes do nosso país e, com isso, poder enfrentar alguns problemas de saúde do nosso país. e eu tenho a experiência vivida de ter ficado alguns anos supervisionando o núcleo da Universidade de São Paulo no interior do Pará. E eu sei, posso te dizer, um médico em qualquer situação junto com a equipe, com a comunidade, faz a diferença. Até para melhorar a infraestrutura. Se o médico está lá, presente, o município busca investir em infraestrutura, esse médico ajuda a ditar quais são as questões, ele vai estar junto com a universidade lá, vai ajudar mais ainda, foi isso que a gente fez nesse núcleo da USP, ou seja, ia junto à universidade, ajudava mais ainda os municípios daquela região a melhorar a sua estrutura do serviço de saúde e melhorar o atendimento da nossa população. Eu cheguei atrasado, botei a culpa nas com. Eu vou chegar atrasado na Câmara, vou botar a culpa em vocês. Em mim também, está certo? Porque eu tenho uma pergunta para responder. Fala. Ministro, Larissa Alegretti do Grupo Estado, eu tenho três dúvidas. Rapidinho. A primeira é sobre os 703 municípios que não foram optados. O que vocês viram de comum neles? Alguma região? O que eles têm de comum para não terem sido escolhidos? A segunda dúvida com relação aos médicos cubanos, se seria os 10 mil que eles receberão no caso do acordo e se tem alguma divisão um pouco para o país e um pouco para eles? E a terceira dúvida, como não vai ter quebra-queixo, eu preciso perguntar aqui sobre o diretor da INS, o Elano, a posição do senhor sobre o fato dele já ter ocupado um cargo que, enfim, pode gerar conflito de interesse. Então, vamos começar pela última pergunta. Sobre o diretor da INS, o Ministério da Saúde já encaminhou todas as documentações para a Comissão de Ética da Presidente da República. E aí cabe a Comissão de Ética da Presidente da República julgar, eu vou me manifestar sobre isso depois desse julgamento da Comissão de Ética da Presidente da República. eu queria só reforçar uma coisa que eu acho que é importante. O que fez o Ministério da Saúde sugerir encaminhar esse nome para a direção da INS foi a experiência desse indicado como diretora adjunta da INS desde 2012 e desde 2012 ele trabalha na INS e se excluiu de qualquer processo ou julgamento de qualquer operadora na qual ele tivesse advogado os seus 17 anos de carreira antes de ir para a INS. Então, a avaliação que o Ministério da Saúde fez foi exclusiva ao período em que ele atuou na INS. Caminhamos essas informações para a Comissão de Ética da Presidente da República que vai julgar e vamos aguardar a definição da Comissão de Ética da Presidente da República sobre esse caso. Nós não temos aqui, eu pelo menos não tenho aqui para te dar uns dados mas aí o pessoal pode repassar depois sobre perfis específicos desses 703 municípios mas certamente são os municípios concentrados ainda mais no interior do país alguns deles estão nas regiões metropolitanas também onde tem várias cidades dormitórios cidades com alta concentração de pobreza algumas cidades do G100 outras no interior e uma concentração na região norte e nordeste do país alguns também na região sul centro-oeste ou seja, são os municípios que a sua grande maioria estão mais no interior mais distante das capitais tem uma concentração maior na região norte e nordeste do país sempre tem na região norte e nordeste do país mas também tem nas outras regiões e também não são só municípios do interior tem alguns municípios que estão no entorno das regiões metropolitanas qual que é o diagnóstico principal? É que nós temos número insuficiente de médicos no país para dar conta de todas as carências é absolutamente natural que um médico opte inicialmente para atender uma carência que é a periferia das grandes cidades e municípios e regiões metropolitanas mais próximo da sua casa do seu local de formação por isso essa estratégia do Ministério da Saúde de buscar cooperações bilaterais coletivas com universidades com países restringindo desde o começo para que sejam atendidos os municípios que teve menor opção pelos médicos individualmente nós acreditamos que essa tendência dos primeiros 15 dias de inscrições vai continuar a tendência geral vai continuar tanto com médicos brasileiros principalmente na reabertura das inscrições agora então como nós queremos atender rapidamente o mais rápido possível essas regiões municípios as estratégias bilaterais de cooperação vão restringir a opção de alocação para esses municípios para os 1557 municípios dentro dos 1557 municípios está certo? Nós estamos tratando com a Organização Pan-Americana de Saúde as possibilidades que a Organização Pan-Americana de Saúde tem para abrirmos tanto para países organizações não governamentais universidades possibilidades de cooperação coletiva aí cada país cada universidade tem suas regras próprias de cooperação não entramos em negociação nem com o país nem com a universidade ainda sobre as regras próprias de colaboração mas cada um deles tem suas regras próprias de colaboração Se eu nem comecei a negociação o que eu já vou falar? Está certo, Joana? tem regras próprias de cooperação com países e com universidades e com organizações não governamentais todas elas tem suas regras próprias nós para fazer cooperação com essas instituições ou organizações não governamentais ou países ou universidades vamos ter que sentar para negociar com as regras que elas têm está certo? Obrigado, gente eu nem sei qual foi o resultado final da votação vou saber agora na Câmara mas eu defendo eu defendo e o governo defende que se for para aprovar o orçamento impositivo coloque 50% das emendas para a área da saúde ou para a infraestrutura ou para ações de manutenção das unidades de saúde essa é a defesa do governo nós vamos trabalhar isso tanto na Câmara quanto no Senado sentir sensibilidade de vários líderes tanto na Câmara quanto no Senado acredito que ao longo do processo de negociação poderemos chegar a mais recursos para a saúde nós defendemos seja 50% e que esse recurso seja um recurso adicional ao estabelecido pela Emenda Constitucional 29 ou seja ele não compete com o que já temos de orçamento na saúde da Emenda Constitucional 29 seriam de fato mais recursos para a saúde recursos adicionais pode ser uma boa forma de elevarmos recursos para a saúde do nosso país bom e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal Música 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 Tchau, tchau.